Oi, essa é a continuação do vídeo de recebidos de março. O vídeo vai ficar muito grande, então a gente resolveu dividir em duas partes. A primeira já foi ao ar ontem, se você clicar aqui você consegue assistir. E essa é a segunda parte que mostra o resto das coisas que chegaram pra mim nesse mês. Vamos lá? Mil coisas de Pantene. Mil. Óleo capilar com essência e vitamina... Essência de quê? Vitamina E. O tratamento de microblindagem é esse daqui. Ah, vazou. Podó. Esse é o condicionador. E aqui tem... Ah, é um pré-shampoo. Ah, que legal! Não! Pré-shampoo anti-resíduos. Bacana isso. Acho que esse é novo. E aqui vieram mil daquelas ampolas legais deles. Essa daqui é Liss Effect, pra cabelo... Efeito liso extremo. Essa daqui é a Reparação Rejuvenescedora. Essa daqui, Três Minutos Pilagrosos, que eu já testei e é bem legal. E essa daqui, Resgate Instantâneo, que eu também já testei e é bem legal também. Uh, muita coisa. Muito obrigada, Pantene. Uh, mais chocolate. Ô, chegou muita comida dessa vez, hein? Trufa Laço Rosa, um lançamento pra você no Dia da Mulher. Chocolate Brasil. Cacau lança Trufa Laço Rosa para a conscientização feminina. Fundação Laço Rosa é uma instituição voltada para a divulgação da detecção... Nossa senhora, tá muito difícil falar. Para a divulgação da detecção precoce e combate ao câncer de mama, tem o intuito de arrecadar um percentual das vendas do produto para ajudar a instituição. A trufa pode ser encontrada nas lojas da marca e espalhadas por todo o país até outubro. E é uma trufa cor-de-rosa. Gente, eu tomei chocolate, já que eu queria comer. Posso dar uma mordida? Dá uma mordida, me dá. Adoro essas trufas. Parece um bom bom muito antigo. Que tinha um maguinho assim, ó. Lembrou? Sensação. Sensação. Igualzinho sensação. Nossa, eu amava essa sensação. Boa a trufa, viu? E a trufa é rosa por dentro. Fofes. Muito obrigada. Parabéns, Lu. Esperamos que o nosso case de pincéis seja o seu companheiro de viagens e maquiagens inesquecíveis. Um beijo, equipe Seforrar. Fofa, né? Gente, eu não tenho... Pera, não entendi. Ah, tá. Tem um negocinho. Ele é só uma... Não, ele tem uns buraquinhos aqui, ó, pra botar o pincel. E o que é muito útil, uma bolsinha lateral. Então dá pra botar uma esponjinha, dá pra botar qualquer coisa aqui. Muito obrigada, Seforrar. Esse vem da Natura. Ai, eu adoro essas cores. A Natura conhece a fundo o Brasil e sua alma. Por isso, nos nossos perfumes está a identidade brasileira, esse jeito tão espontâneo e criativo de ser. Nos nossos perfumes estão escolhas sustentáveis, como o álcool orgânico. Não sabia. Chique. Fraços com vidro reciclado que também pensam nos cheiros de amanhã. Perfumes que respiram beleza, fé e alegria pra todas as pessoas. Gente como você, que leva na pele as nossas melhores criações. Perfumaria Natura. Vamos ver o que temos aqui embaixo dos... Esse daqui é o Madeira em Flor da linha Ecos. E esse daqui é tipo o melhor nome de perfume da vida. Humor perfeito. E o frasco é roxo, né, por cima. É a minha cor favorita. Vamos cheirar? Hum, noturno. Achei sensual esse perfume. Gostoso. E esse daqui... Olha que bombinha diferente. Ela é cabeçudinha, tipo... Ah, fez arder um machucado. Nossa, esse tem um gostinho de madeira mesmo, tipo... Muito suave. Ai, muito amadeirado. Quem gosta de perfume amadeirado tem que experimentar esse. Muito gostoso. Madeira em Flor. Diferente esse daqui, sabe? Um perfume difícil de achar parecido. Esse daqui me lembrou algum que eu já tenho. Algum desses de ó... Sabe? Esse perfume mais bapho, assim, da noite. Mais perfume. Uma... Agendinha. Agendinha. Ai, um cartão de feliz aniversário. Desejamos muita felicidade e passar a hora de sucesso. Grande beijo, equipe RP1. Ah, fofos. Eu vi dois coisas de aniversário. É. Ah, obrigada, gente. Que fofos. E são dois perfumes. Um da Essica e o outro da... Libel. 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 Muito obrigada, gente. E aqui dentro tem... Uma apagarta. Ó. Fofa. Fofa. Essa marca... Há uns anos eu tinha sapatilha deles. Fazer umas sapatilhas daquelas legais pra botar na bolsa que enrola, sabe? Lu, queremos te presentear com essa balassox que achamos que vai ser super útil e prática para as suas viagens. Como ela é dobrável, consolado flexível, é muito mais fácil para fazer as malas e levar quantas balassox quiser para as mais variadas ocasiões, sem perder a elegância, é claro. Além disso, ela tem uma palmilha interna exclusiva que mantém a temperatura dos pés e pode ser uma fiel companheira nos países mais frios. Legal, e bem bonitinha essa que eles mandaram, né? Muito obrigada. Ah, amo esse salto. Yay! Uma sandália linda. Eu amo esse tipo de salto. É muito confortável. E pra quem é baixinha... Ajuda, né, gente? Você consegue ficar em cima do salto e não morre. Muito obrigada, Mr. Cat. Vou usar muito. Ah, que bonitinho isso. Ah, mais coisa da Catherine Hill. Lembra que eu recebi uma paleta? Até fiz post no blog. Aqui temos... Ah, todo mundo falou desse. Ah, legal. Ó, essa marca é super conhecida por conta dessa paletona. Não sei se tem várias, mas é porque eu já vi muita gente falando e morria de curiosidade, de experimentar. A paleta parece um CD, ela é no formato de um CD, tá vendo? Porém, é uma paletona de sombras que dizem que é pafo. Ó. Caramba! Só de passar o dedo assim e já tá... Dá pra ver se a sombra é muito pigmentada ou não. Tipo, olha como é que tá forte no meu dedo, sabe? Muito legal. Pô, vai rolar um review dessa paleta. Além dessa paleta, eles mandaram um blush. Um pó corretivo. Não sei o que é isso. Descobriremos em breve. E um batom. Muito obrigada, Catrinha e Rio. Tô curiosérrima com essa paleta. Vai ter review no chata. Fiquem ligadas. Sombra boa é assim. Não sai. Não sai. Esse é o mais recente lançamento de Yellow. Extreme Therapy Diamond Spray para hidratar e proporcionar aos seus cabelos o brilho dos diamantes. Mais uma criação em Yellow. Tradução de alta tecnologia, versatilidade e inovação que sempre apresenta soluções de altíssima qualidade. Um sprayzinho. Obrigada, Yellow. Vocês lembram que há um tempo atrás eu recebi o perfume da linha nova de Make B? Aquela que tinha uma rosa e tal. Agora parece que chegou outras coisas da mesma coleção. São 19 itens de maquiagem, uma fragrância e 3 acessórios que traduzem os mistérios, efeitos e as cores do universo. Quarteto de sombras. Kit de lápis. Kit de lápis. Máscara. Delineador. E um batom. Vamos ver o delineador. Ah, lembra do lançamento. Que você pega assim. Sou louca para testar esse tipo de delineador. Ó. Nunca descei. E aqui, ih, rolou um acidente. É, tadinho, uma sombra veio espatifada. Acontece. Uh, mas elas são tão bonitas. Ela tá espatifada, mas não tá assim também, não. Dá pra usar. Olha que linda essa dourada. Nó, linda. Ih, não. A mão. Foi-se. E aí tem mais alguns outros produtinhos. E aqui tem, acho que é uma das necessaires da linha, né? Ó. Que galáctica. Uh. Pô, legal, hein? Achei bonita. Muito obrigada, Boticário. Lancome. Nossa, uma caixa rosa linda. Nossa, amigo, você quase quebrou, hein? Ah, que fofo. É do dia das mulheres. No mês da mulher, 40 mil rosas serão distribuídas nos pontos de venda de Lancome e as clientes terão um momento de beleza especial. Aqui tem uma rosa, ó. O mimo incluirá tratamento, make-up e um toque final com La Vie et Belle Le De Toilette. Nunca falei um francês tão francesinho, hein? Enrolou, hein? Esse foi uma delícia. E eu amo que ele tem esse daqui, ó. Eu sempre acho que é tipo um pescoço de uma francesa com um lencinho, sabe? Muito chique. Sempre acho. Esse foi bem gostoso. Eu já tenho dele. Muito obrigada, Lancome. É de Nivea. E aqui dentro tem Nivea Relança Loção Firmadora, agora com o novo Q10 Energy Plus. Aqui dentro tem a loção firmadora. Gente, eu já usei isso. Nói, é tipo... Amiga, você vai ficar muito firme se você comprar esse potão, hein? Muito grande. E aqui tem um óleo firmador anti-estrias. Reduz estrias e firma a pele em duas semanas. Esse eu nunca usei. E ela mandou também junto uma garrafinha de metal. Ih, o que é isso? É pra você jogar tema? Será que eu tô malhando na academia e aqui tem tipo a chave do meu cadeado? Ó. E isso daqui, uma faixinha. Legal. Muito obrigada, Nivea. Muitas coisas Locitane. Lu, feliz aniversário. Desejamos muita paz, amor, saúde e conquistas. Que todos os seus sonhos se realizem e você seja muito feliz. Obrigada. Ai, que fofos que eles são. É porque tipo, um veio da Locitane. O outro veio da agência da Locitane. Que é ideal. Obrigada, gente. Ai, eu acho muito fofo. E aqui temos um kitzinho que vem com o meu creme de mãos favorito. Que é da linha Karité, da Locitane. Esse daqui. Ah, é um gel de banho da linha Cherry Blossom. E... Uma necessaire bonitinha. She love. E veio junto também uma caixa da Locitane, o Brasil. A marca brasileira da Locitane. E veio mais coisas da linha Madacaru que eu acabei de contar pra vocês que eu adoro. Sabonete líquido pras mãos. Aquele hidratante que eu já acabei com dois deles. Muito bom. E... O Mini. Mini, Mini, Mini. Igualzinho que eu levei pra minha viagem. Eu adoro esses creminhos da Locitane, gente. Eles são ótimos pra deixar na bolsa. Muito obrigada, gente. Luqueto. Ah, aquela marca das bolsas, sabe? Olha que linda. Tava namorando nessa bolsa desde que ela foi lançada. Tipo... Nossa, eles tinham uma versão dela com onça. Que era a coisa mais linda. E agora essa daqui de piton. Laranja e preta. Amei. Muito obrigada, Luqueto. Quase acabando. Olha! Que belo! Uh! São duas coisas da Corella. Essa bota. Bonita. Ó. E... Uma bolsa. Ai, que linda. Olha! Super inverno, né? Linda. Muito modernosa. Modernosa é uma palavra tão idosa, né? A mamãe fala. Mamãe fala modernosa. Porém, mamãe é jovem. É. Mamãe não é referência. Obrigada, Corella. Ah, fofos. Ah, fofos. Mandaram um Beline. De aniversário, né, Skaz? Muito obrigada. Ah, não. Não é. A pessoa tá se achando, né? Não, é um convite. Ah, mas é do evento que já rolou. Enfim, o evento que aconteceu é em fevereiro. Só chegou agora. Fiquei triste, mas... Brindarei com o Beline. Ao lançamento da coleção, Skaz. Muito obrigada. Gente. Válido até hoje. Vamos comer bolo. No final da gravação. Gente, é um bolo. Eu falei que tinha um cheiro. Eu senti um cheiro de comida. Mas olha só o que tem aqui dentro. Uma cesta de piquenique. Tipo, mandaram o bolo, a cesta. E aqui dentro. Tem mais comida aqui. Dove. Mil e uma maneiras de clarear as suas axilas. Pera, Dove. Já chego em você, mas... Vocês mandaram comida. Comida competindo com o produto. E aí, a gente já quer ver, mas eu quero ver o que tem aqui primeiro. Porque, né, como não? Olha que bonitinho. Iogurte com laranja. Opa. Opa. Gente, que momento maravilhoso. Pós-viar. Não tem nada na dispensa. Cookies. Biscoitinho de polvilho. Tadinho. Meio juteado. Pózinho de biscoitinho. Eu gosto. Você gosta, amor? E um melzinho de flor de laranjeira. E te juro, tem uns limões aqui dentro. Tipo, é um piquenique. Fofo. Vamos ver o que é o produto? Mil e uma maneiras de clarear suas axilas. Dizem que algumas rodelas finas de batata pode ajudar. Corte fatias da batata. Esfregue-as na região escurecida. Deixe agir por 10 minutos e enxágue. Faça isso todos os dias, durante a vida inteira. Para se livrar das células mortas e tentar clarear as axilas, faça uma esfoliação caseira no banho. Adicione 3 colheres de azeite de oliva e uma xícara de açúcar e misture. Espalhe a solução nas axilas durante o banho e deixe agir por 2 minutos. Repita isso 3 vezes por semana e reze pra dar certo. Já entendi o que vocês estão fazendo. Aí, no final, ele chega. Esqueça o resto. E tem um produto de Dove que chama Dermoclaran. Recupera o tom natural da pele. Que é... Estou presumindo um desodorante que clareia as axilas. Agora, ele é um desodorante que clareia as axilas e é muito simpático. Mandou junto dele um monte de comida. Melhor desodorante. Muito bem, Dove. Mulheres costumam usar diversas receitas caseiras para tentar solucionar o problema. Com ingredientes como limão, bicarbonato... Bicarbonato. Que difícil. Bicarbonato. Não, é bicarbonato. B... Bicar... É bicarbonato. Bicarbonato. Beleza? Ou iogurte, por exemplo. Nós de Dove acreditamos que vale mais a pena investir em uma solução prática, segura e eficaz com Dove Dermoclaran. Nossa melhor dica para recuperar o tom natural de axilas escurecidas. Chega de complicação. Os ingredientes das receitas caseiras ficam bem mais gostosos em comidinhas deliciosas. Ah, fez todo sentido. Bola de iogurte, de limão... Gente, vocês são... Vocês arrasam a criatividade. Essa é uma coisa maravilhosa. Não se esqueça de aproveitar essa cesta e os produtos para um brunch com as amigas sem se preocupar com mais nada. Apenas se divertir. Obrigada, Dove. Comeremos. Tipo, agora. Esses foram os recebidos. Se você chegou até aqui, parabéns. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar bem longo. Então, yay pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo pra mim. E se inscreva aqui no canal. Porque quem tá inscrito, assiste sempre primeiro e tem conteúdo exclusivo. Um beijo. E até a próxima. Confusa, né? Essa caixa. É um perrengue aqui na Júlia aqui. Soterrada. Para de arrumar, por favor. Mês do... Mês de aniversário do combate ao câncer de mama. Outubro rosa. Quando será entregue o valor arrecadado para as vendas do... Com as vendas do produto. Tá rolando uma dislexia. Eu escrevi sempre em lebraico aí. Tá, eu tô traduzindo. Não, por isso que tá difícil. Ai, eu queria ter filmado você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.